Tamo junto, Tricolores. Canal Tricolor Brabo. Jogo tenso, mas é uma coisa mais normal do futebol ganhar fula-fula para o Fluminense. Tem que fazer o gol legítimo, valeu Flamengo? Pra tentar vencer o Fluminense. E outra? Não vai ganhar na agressão também não, porque o time é brabo, hein? Tem Felipe Melo e o Frege, hein? Ganha no futebol. Sei que não consegue, mas tenta. O jogo marcado pro treto. Isso aí faz parte de um Flamengo, ainda mais Flamengo, que não consegue vencer o Fluminense, né? Fala que tem outro patamar. 2021 entrou pra história. Perdeu pela primeira vez, quatro vezes no ano, pelo Fluminense. 2022 começou a mesma história. Freguês nato. E o outro? O Abel, já gostei muito do Abel, não gosto dele. Não gosto do esquema dele. Ele ia ser covarde pra mim. Ele ia colocar o Ganso na furada na hora daquele gol. Ele tem que começar com um criador, ou Natão o Ganso, dar o jeito dele. Se não, vamos esperar a vitória só na raça dos guerreiros. Entendeu? Aí ele voltou atrás rapidinho, porque tirou o gol. Que aí ele ia falar o quê? Ah, tava perdendo? Botei o Ganso, tá o Senukes disso? Então tem que ser mais positivo nas outras paradas aí, ô Abel. Já viu que tu não tem mais visão de jogo, Abel. Flamengo, não tinha nada pra ser gol não. Tem que ser gol legit. Vou até cortar isso aqui. A expulsão foi correta dos dois. Gol do Flu. Nós tem goleiro, né? Luminense tem goleiro, hein? Reserva, reserva do reserva. Muito normal ganhar a Flamengo. Parabéns a todos envolvidos aí na vitória triculou. Até pra você, Abel. Quem é triculou, Deus abençoe. Quem não é, Deus perdoa. Nós tem goleiro.